mais do que outro qualquer dom de acordo com a Bíblia o dom a mais ser desejado deve ser a profecia e aí o Novo Testamento ainda diz que o único dom que não deve ser desprezado é a profecia porque muitas vezes com o poder vem a estranha vem a drunkenness vem aquela tremidão vem aquela loucura vem aquelas coisas irracionais inexplicáveis que acontecem eu não estou propondo que a gente deve ficar que nem um bêbado por nenhuma razão eu estou propondo que nós devemos God in the way that God wants to come sabe eu estou propondo que nós devemos querer Deus que ele venha da maneira como ele quer vir e em Atos 2 foi assim e se a explicação de Pedro foi aquela que isso foi o que Joel profetizou nos últimos dias isso não vai diminuir isso vai acontecer vamos ter mais e mais e mais e mais e quando isso acontecer isso vai acontecer com as pessoas que querem isso e com as pessoas que não queriam isso será um testemunho de Jesus e nesse momento quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne e eles começarem a ter visões e sonhos e profetizarem e falarem em línguas nesse momento eu creio que vai ser a hora quando todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai crentes e não crentes eu amo profecia eu não fico mais embarassada envergonhada com o encher do Espírito Santo eu costumava ser muito envergonhada isso já acontecia comigo muito tempo sete anos antes de Toronto eu estava tão envergonhada eu dizia, isso parece tão estranho Stacy, você é tão esquisita as pessoas falavam para mim por que você não profetiza simplesmente sem ficar tremendo você fica tão esquisita as pessoas falavam que eu era possuída por demônios e na verdade eu sou bem inteligente mas as pessoas pensam que eu sou doida porque parece tão estranho eu quero que você saiba eu sei que parece esquisito eu sou a primeira a saber disso e quando eu era jovem eu costumava eu costumava dizer eu não quero tremer eu não vou tremer não, não, não eu vou tentar profetizar sem ficar tremendo e eu sentia o Espírito Santo vindo e eu ia dizer não eu não vou tremer e aí depois de oito meses eu estava bem agora eu não tremia mais eu podia sentir o poder de Deus e eu conseguia resistir mas o problema é que eu parei de profetizar também porque quando o Espírito de profecia vinha você vai perceber uma distinção na Bíblia a Bíblia fala dos sete Espíritos de Deus Espírito de sabedoria de conselho Espírito de conhecimento Espírito do temor do Senhor e eu quero te dizer eu já experimentei vários diferentes aspectos do Espírito eu fui convertida ao Espírito do temor do Senhor eu conheço o Espírito de conhecimento com palavras de conhecimento mas sabe quando o Espírito de profecia vinha em toda a Bíblia desde os primeiros profetas da Bíblia na escola de profetas Isaías, Jeremias quando o Espírito de profecia vinha eles começavam a tremer, pular, dançar e fazer coisas doidas e cair e na Bíblia onde quer que o Espírito de profecia estima as pessoas eram cheias de Deus e as manifestações físicas que aconteciam junto a isso esse é o poder do Espírito Santo eu não tenho mais vergonha Paulo disse eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus eu não me envergonho do poder do Espírito Santo eu não estou tentando viver para agradar a outros então você precisa entender que de vez em quando você tem que abraçar esse estigma esse estereótipo da unção e ser muito obediente para o que quer que Deus te diga ou fale para o que quer que Deus te diga ou fale eu anseio para ver todos nisso eu anseio para ver todos nisso eu quero te ver eu quero te ver se tornando tudo o que você nasceu para ser em Deus eu quero ver você sendo bem sucedido eu quero ver o que Deus realmente está fazendo na sua vida então portanto eu uso o meu dono para ajudar você a se tornar melhor e melhor em Jesus e eu senti de te contar essa história eu não sei por que eu estou contando para vocês